Geneilton tá todo distraído, mexendo no celular. Poderia ser mais uma vítima de criminosos, mas desta vez ele não teve problemas, apesar do medo. Na hora que a gente tá focado num trabalho, tá fazendo, passando a mensagem ou conversando com alguém, a gente fica distraído, despercebido com a situação. E dá um medo? Acaba que sim, né? Se perder, sim, é prejuízo. Aí, comprar outro, correr atrás de outra necessidade. É dinheiro que a gente perde no dia a dia, trabalho da gente, né? A onda de assaltos a telefones celulares em Goiânia tem deixado a população apreensiva. Recentemente, o jornalismo da Record TV mostrou flagrantes de roubos em locais públicos. Em um dos casos, o criminoso ordena que a vítima entregue o celular e, mesmo assim, atira neste rapaz, mesmo sem ele ter reagido. Em outra ocorrência, um comerciante foi assassinado por ter se negado a entregar o aparelho para os bandidos. Apesar destes crimes, o porta-voz da Guarda Civil Metropolitana garante que, pelo menos nos parques da capital, a população pode ficar tranquila. Sempre estamos orientando, principalmente as frequentadoras dos parques, aquelas pessoas que estão nos visitando de outras cidades, de outros estados, que façam a sua parte também. Tomem cuidado com seus objetos, não deixem de forma exposta, façam uso comedido, prestem atenção nos seus objetos de valores, porque a ocasião faz o ladrão. Então, nós fazemos essa orientação e, paralelamente a isso também, nós temos o serviço de monitoramento de câmeras, que onde a nossa central, ela identificando qualquer atitude de suspeição, ela repassa imediatamente a equipe que está naquele local. O monitoramento nos parques de Goiânia é feito 24 horas por dia. Ao todo, 130 agentes da Guarda Civil Metropolitana fazem este trabalho. E eles contam com uma ajudinha muito importante. As câmeras de segurança. São 24 no total. Só no Parque Vaca Brava, 10 equipamentos como este, fiscalizam tudo o que acontece por aqui. Qualquer atitude fora do normal, de suspeição, possa estar acionando as equipes da Guarda através do telefone 153. Se ela não estiver no parque naquele momento, pode ter certeza que ela está nas adjacências, no perímetro. A equipe imediatamente vai se deslocar ao local. Goiânia tem 28 parques e é a capital com mais área verde do país. Quem frequenta o Vaca Brava, um dos mais visitados da cidade, diz que se sente seguro. Eu sou frequentador assido aqui, venho dia sim, dia não. Nunca tive problema nenhum aqui. Muito tranquilo, lugar muito tranquilo.